Continuando nesse café da manhã, nesse branch, beneficente do Força Seu Nome, é Mulher da Patrícia Spadey. Quer dizer, ela já explicou pra vocês o porquê, né? Um grupo de mulheres que vão fazer um curso no Rio de Janeiro, um curso completo e depois sair ainda com seu material pra começar a sua vida no mercado. Então dá uma olhada aqui na decoração, muito bem feita, como sempre, a Patrícia impecável, né? Vocês estão vendo aí? Tudo decorado em rosa, salmão, verde, porque estamos no Natal. Embora lá fora está fazendo muito frio, aqui dentro tem um calor humano maravilhoso e o tempo está muito lindo. É muito frio, mas está muito lindo. Está um sol, então a neve sobressai. Vamos lá no bufê, Alberto? Olha que bufê lindo, de café da manhã, com tudo que tem direito, misturada a cultura aqui. É muita fruta, coisas assim, peculiaridades suíças também brasileiras. Um café da manhã de um hotel internacional. Isso é pra realmente fazer essa confraternização e arrecadar alguns fundos pra realmente apoiar essas mulheres no Rio de Janeiro. E o evento está começando agora. Brasil Flash TV com vocês, o World Wide Switzerland.